Um militar do Corpo de Bombeiros foi baleado ontem no conjunto Bosque Araguaia, no Tapaná, aqui na capital. A assessoria de imprensa da corporação informou que o cabo Márcio Júnior Almeida de Oliveira não resistiu aos ferimentos e morreu hoje de madrugada, depois de ser internado no Hospital Metropolitano. O caso está sendo investigado pela divisão de homicídios de Icoaraci e a polícia investiga a motivação do crime. Também neste fim de semana, o PM Davi Soares Fonseca foi baleado no bairro Maguaria Ananideua por dois homens que estavam em uma moto. Nada foi roubado do policial. Ele está internado no Hospital Metropolitano e o estado de saúde é estável. A Polícia Civil e a Corregedoria da PM apuram o caso. Na sexta-feira, outros dois PMs foram mortos durante assaltos aqui em Belém.